Salve pessoal, prazer, é John Felisberto e no vídeo de hoje vamos fazer um inversor caseiro de primeiro vídeo do ano, bastante fácil e simples, então vamos lá Na sucata de no-break pessoal, também em fonte ATX, você vai encontrar esses MOSFETs, tá certo? O que eu estou utilizando aqui vai ser o P80 em F55, mas também funciona perfeitamente com IRFZ44N Esse é um pouquinho mais potente, tá ok, do que o meu, mas vai funcionar bastante, bacana, seu inversor Você pega o terceiro pino de cada MOSFET, levanta para cima pessoal Vamos utilizar também dois diodos, esse aqui é um pouquinho maior, de 2A, mas você pode também utilizar um N4007 que funciona com apenas 1A, tá ok? Coloquei aquele fio para aumentar um pouco o tamanho Também coloquei esse fio nesses resistores, vamos utilizar dois resistores de 1K pessoal Pode ser 1 quarto de watts Agora você vai pegar um fio rígido, vai fazer esse pequeno arranjo Para você unir os dois pinos que nós levantamos Então tá aí os pinos pessoal levantados Terceiro pino do primeiro MOSFET, terceiro pino do segundo MOSFET Vai ficar assim ó, tá ok ó, não deixe encostar no dissipador de calor para não fechar um curto e atrapalhar o circuito Agora vamos pegar o primeiro diodo ó, que tem a listinha prateada para frente, o catodo E vamos soldar no segundo pino do segundo MOSFET O que tem a listinha prateada pessoal, vai no segundo pino do segundo MOSFET Tá ok? E vai ficar assim ó Agora vamos pegar o fio de trás, que é a parte do anodo, do diodo E vamos soldar no primeiro pino do primeiro MOSFET Que é o gate pessoal Já que vamos ter que ligar também o resistor de 1K Vamos ligar os dois juntos ó, no primeiro pino do primeiro MOSFET E vai ficar assim senhores ó, soldadinho, tá certo? Bacana Agora vamos pegar também o segundo diodo ó Que tem esse fio ó O fio é só para aumentar pessoal, vocês podem utilizar aí ou não É, esse fio aqui Que vai para a parte do catodo ó Que eu aumentei, a partinha prateada do diodo Você vai e solda O segundo pino do primeiro MOSFET Que é esse dreno, tá certo? Ou dreno Agora pessoal A parte de trás do diodo, que é o anodo Vamos soldar No primeiro pino do segundo MOSFET No gate aqui ó Também, calma aí pessoal Também vamos soldar o resistor de 1K Como eu falei, pode ser o resistor de 1K de 1 quarto de watts Você vai ao nível 2 assim ó E vai fazer uma soldagem bacana no primeiro pino E vai ficar desse jeitinho Tá certo? Bacaninha Certifique de que não soltou nada E vai ficar nessa ligação aqui ó Basta acompanhar aí E você vai fazer Agora vamos pegar os dois fios Que são das outras extremidades dos resistores E vamos unir ó Por isso que eu coloquei esse fio maior pessoal Mas se o seu resistor Tem um fiozinho mais maior Pode unir também os dois Não tem problema Vai ficar dessa maneira Tá certo? Eu vou estrenhar aqui as duas extremidades Pois aqui vamos unir outras coisas Vamos precisar de dois fios pessoal Vocês podem utilizar dois fios de 2mm De cabo flexível Para soldarmos aqui no pino 2 De cada MOSFET pessoal Pino 2 Que é o pino central O pino central pessoal Também está unido Com a parte de trás do MOSFET Que está acoplado No dissipador de calor Conduzindo também Para o dissipador de calor Então eu vou soldar Nesses pininhos Que esse meu aqui tem ó Se você estiver igual ao meu Também vai funcionar da mesma maneira Então eu vou soldar O primeiro fio aqui E o segundo fio Também vou soldar Aqui nesse pininho pessoal Pode ser vice-versa Não importa Vou fazer aqui a soldagem A soldagem básica Pronto Vai ficar dessa maneira pessoal Basicamente é isso aí Agora vamos precisar De dois fios Para ligar na bateria Para o nosso inversor Receber a alimentação E vamos soldar o positivo Aqui na união Dos dois resistores De 1K Vou fazer uma soldagem básica Aqui Pronto Agora vamos pegar o negativo E vamos também ligar Ao circuito Que vai ser Nesse jumpzinho aqui Que eu fiz Dos terceiro pino De cada MOSFET Fiz esse encaixe Para facilitar a soldagem Pronto pessoal Basicamente é isso A ligação Bastante simples E muito eficaz Agora vamos ligar Os dois fios verde Que vem dos pinos Dois centrais De cada MOSFET E vamos ligar Nos dois pinos laterais Da saída Do nosso trafo Medindo 12V Do pino central Do transformador Para essa extremidade Vão dar 12VAC No caso Esse meu trafo Aqui dá 13VAC Aqui dá 13VAC E também aqui Onde estou soldando A 13VAC Medindo o tempo Do tempo central Agora falta ligar Só o tempo central A esse fio aqui Que é também ligado Ao positivo Do nosso circuito Fiz a ligação Com esse fio De 2mm De coa azul Ligando o tempo central Ao fio positivo Dos resistores Que também está A garra positiva Aqui onde está Onde estou mostrando Vai ser a saída Pessoal Do nosso inversor Onde era a entrada Do transformador Agora vai ser a saída Vou ligar a tomada Nesse banco De tomadas E vai energizar Todas automaticamente E aí vai ter A saída Do nosso inversor Vou preparar Aqui o nosso multímetro Para fazer A medição de saída Do transformador Em média 220V Se o transformador For de 110V Também vai funcionar Pessoal Também 110V Ok Aqui a minha região É 220V Vou colocar as ponteiras Aqui Para monitorar A saída E também A frequência Que ele vai mandar Lembrando Que esse nosso inversor Aqui É de onda quadrada Que vai utilizar Que vai ser possível Utilizar Em vários projetos A bateria Que eu vou utilizar Vai ser essa De 4A 12V Mas se você tiver A maior Melhor ainda Pessoal Essa bateria É apenas para Testar ela Vou ligar A garrinha Do nosso inversor Aqui no polo negativo Ok E agora Vou pegar A garrinha positiva E ligar no circuito Pronto Está ligado Vou ligar A chavinha De saída Do nosso inversor E vamos ver a voltage Ok Temos 183V Não está Está um pouco Distante De 220V Porque minha bateria Não está tão boa Pessoal Então ela cai A voltagem E também Cai a voltagem Na saída Vou ligar aqui Uma carga nela Para vocês verem Consumindo no circuito Uma lâmpada halogena Que consome bastante Pessoal Então vamos fazer A ligação bruta Só nos fios Com cuidado Está desligado Está certo Muito cuidado Porque aqui Sai choque elétrico Alta voltagem Vou ligar A garrinha positiva E vou ligar A chavinha de saída Pronto Inetizou 178V Pessoal Na saída Teve uma pequena queda De 180V Mas mesmo assim Está segurando Mesmo a bateria Não estando Não estando Tão boa Desligando o circuito Desligando a chavinha E vamos ligar Outra carga Pessoal No nosso inversor Vamos ligar agora Essa lâmpada de LED Minha luminária Aqui da bancada Pessoal Essa caixinha preta Não tem nada dentro Eu apenas liguei Os dois fios Que vem da lâmpada É que eu não quiser Uma tomada macho Agora eu vou ligar A garrinha positiva Ligando o circuito E pronto Pessoal Temos energia Na lâmpada de LED A voltagem Não cai tanto 182V Bastante E essa é a nossa Frequência de saída De onda quadrada Está certo Funciona bastante Bacana Em lâmpada de LED A lâmpada de LED Ela é legal Porque ela funciona Em 110V Até 220V Ou Voltagem intermediária Está muito potente Pessoal Interfere até na câmera E o show dela É isso Que ela funciona Nessas voltagens intermediárias Que vai Dar também Quase a luz Normal De trabalho Vou desligar O nosso circuito Então se você é um cara Que gosta de inversor O ideal é ter Baterias bastante bacanas Esse é o circuito Bastante simples Mas muito eficaz É um dos É um dos inversores Mais comum Está certo DCAC de saída Para melhor potência Do seu inversor Utilize Um transformador Um pouco maior Mas De precisão O transformador Tem que ter no mínimo 3 amperes Está ok Aqui na saída Do secundário Se você gostou do conteúdo Inscreva-se E ative o sino de notificações Para não perder os futuros vídeos Fiquem todos com Deus E aí Obrigado.